Olha lá, vem pra ele, ó, desvio de cabeça. Ganso, pé esquerdo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do sacado! Gol de craque! Gol de camisa 10! Gol de Paulo Henrique Ganso! Aos 23 minutos desse primeiro tempo, ele dominou com o pé direito, girou com o pé esquerdo! Por todos os ângulos pra você curtir! Toque do Kardec, categoria de camisa 10, categoria de Paulo Henrique Ganso, que fez isso! Uma pintura de gol do Morambi! Ganso! São Paulo marca o primeiro do Morambi!